Um lugar com paisagens de tirar o fôlego. Estamos em Vale Vênito, distrito de São João do Polesini, município localizado na região da 4ª Colônia de Imigração Italiana, no interior do Rio Grande do Sul. Durante uma semana, o pequeno vale atrai milhares de pessoas para o Festival Internacional de Inverno da UFSM. Essa é uma tradição que se repete há 38 anos. O festival nasceu para aperfeiçoar o desempenho musical no ambiente de integração com a sociedade. E que lugar melhor que Vale Vênito para isso. Durante uma imersão de sete dias, esse pedacinho da Itália no Rio Grande do Sul se transforma em uma verdadeira escola de música com atividades que envolvem alunos e professores do Brasil e de outras partes do mundo. Uma forma de aproximar a universidade da comunidade local. A gente atinge diversos públicos. O estudante de música, mesmo aquele que está em uma universidade, estudando em um conservatório, em uma escola de música, a gente pega o público, um público leigo que vem, que gosta de ouvir música, entra na igreja, assiste a um concerto. Temos as crianças com as oficinas de musicalização, os professores de educação básica, que é um projeto que nós começamos em 2011. E todo ano nós temos feito esse curso de formação continuada em música para professores de educação básica. Tem o apoio total da Universidade Federal de Santa Maria, que apoia a realização do evento. E tem a parceria também com a Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, desde o primeiro evento que teve aqui. Ao longo do festival, cerca de 7 mil pessoas passam por Vale Vento, atraídas pelos sons que ecoam das capelas, ruas e da igreja. Esta edição recebe 15 professores e 110 alunos de diferentes estados e países. Juntos, eles participam de recitais e promovem oficinas musicais, uma experiência única para a comunidade. Nós temos muito orgulho desse evento aqui na nossa comunidade, o nosso vale é mágico, e é muito gostoso a gente poder compartilhar isso com tantos visitantes. E a gente assistiu o concerto na igreja, ele estava muito bonito, eu gostei. Terceira vez que a gente vem para o festival, né? E a gente gosta bastante da música. A música ainda une quem partilha do amor pela arte. É uma experiência interessante, porque você faz muitas coisas numa semana só, né? Então, os professores querem dar muita experiência, sabedoria e as aulas cheias de informações para os alunos. E aí, a coisa boa é que nós estamos ensinando os alunos, mas também os alunos ensinam a gente. E a música é assim, né? É algo que nós compartilhamos juntos. É uma experiência muito boa, se você está estudando música, porque se enfoca, se concentra só nisso. Pode estudar, tomar aulas, conhece gente que também faz música. Já nesta outra sala, a aula é de trombone. Olhos e ouvidos atentos à orientação do professor. É sempre motivador, porque você sempre está conhecendo gente nova, desafios diferentes. E a música é isso, a música está sempre viva e mutante o tempo inteiro, né? Junto ao festival, acontece a Semana Cultural Italiana, que atrai cerca de 25 mil pessoas para jantares típicos de dar água na boca. O preparo começa meses antes e envolve toda a comunidade. São mais de 100 moradores, a maioria descendente de imigrantes. O festival tem a orquestra sinfônica, né? Aqui na Semana Cultural, nós temos outra orquestra sinfônica, trabalhando na gastronomia, onde cada um se responsabiliza por algum setor, né? Da cuca, do pão, do risoto, do bife. E assim vai acontecendo. É a orquestra sinfônica onde nenhum pode falhar, vai ficar um pouquinho feio. Então é a comunidade empenhada. O nosso Vale Vêneto é um local assim pequeno, não tem muitas pessoas. Então eu acho que mais ou menos uns 80% participa aqui com colaboração. Colaboração que mantém viva a tradição e deixa aquela saudade antes mesmo de ir embora. Eu gosto daqui, quero vir mais vezes.